Neste Mundo Eu tenho essa cicatriz Que nasceu, deu um adeus Um adeus inesperado Que mudou os sonhos meus Este alguém me fez de sonho Com apenas um olhar Eu um sorriso maldoso De quem sabe conquistar E ao me ver apaixonado Ela então fugiu de mim Percebi que a sua ausência Era o começo do fim Já fiz tudo pra esquecer Neste indefinido amor Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a minha dor Se abro os olhos a vejo Se fecho vejo a também Como é que vou esquecê-la Se não vejo mais ninguém Se não vejo mais ninguém Você vê mais ninguém Ou você? Se não vejo mais ninguém Ação E até mais ninguém